E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para os jogos aí da primeira rodada da Libertadores que acontece nesse dia 3 de março de 2020, beleza galera? Antes de eu passar as análises para vocês, eu quero que vocês deixem o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para os jogos aqui então, né? Não vou trazer as odds, não vou trazer a tela do fundo da 188bet porque o YouTube não permite, mas aqui embaixo vai ter o link da descrição, vai ter o link para se cadastrar lá na 188bet e aproveitar o bônus de 100% até 200 reais, beleza? Mas eu vou comentar aqui sobre as odds da 188bet, beleza? Que é a casa parceira do canal. No jogo do Defensa e Justiça contra o Santos, eu vejo aí um leve favoritismo do Defensa que joga dentro de casa, vem fazendo um bom campeonato argentino, vem para sua primeira Libertadores, né? E está fazendo uma boa competição lá no campeonato argentino, dentro de casa principalmente, é difícil de bater o Defensa e Justiça dentro do seu estádio. E o Santos é um time que acabou perdendo o Sampaoli, que foi o principal destaque, perdeu ali o Gustavo Henrique também, e aí o Santos acabou perdendo um pouco a força, né? Mas vem aí com um time bem competitivo também para disputar essa Libertadores, mas eu acho que o Santos ainda tem um pouco a evoluir com o técnico novo, com o técnico português. Eu vejo essa linha do Defensa e Justiça menos 0,25, bem justa. Se essa odds no menos 0,25 tiver a odds alta, acima de 1,90, eu já vejo o valor, beleza? Eu vejo aí o Defensa e Justiça nessa partida vencendo ou empatando. No jogo do Internacional contra a Universidade Católica, nós temos aí o Internacional que vai jogar dentro de casa, está tendo um bom início de temporada. Tem algumas coisas ainda que o Codê precisa melhorar na equipe, mas o Internacional vem bem, vem com a defesa bem encaixada, sofreu poucos gols, tem apenas uma derrota nessa temporada, que foi contra o Grêmio. E para esse jogo não vai poder contar com o D'Alessandro, que é um dos seus principais destaques aí da equipe. Então o Internacional acaba perdendo um pouco nesse quesito, né? Enquanto que a Universidade Católica também tem três jogadores ali que não jogam, mas em compensação o Católica é atual bicampeão nacional no seu país e vem com o início de ano também muito bom, sem nenhuma derrota, vem invicto para essa partida e promete dar dificuldades para o Internacional. Nós temos aqui odds de 1,65 para o Internacional vencer a partida, eu vejo o Internacional vencendo, vencendo ou empatando, até por isso que eu não vejo valor nessa odd, eu precifiquei essa partida no menos 0,25 o Internacional e a linha está um pouco esticada, a linha está no menos 0,75. Eu nem pego o Internacional agora, também não pego o Universidade Católica, porque eu pegaria o mais um Universidade Católica ali para ele não perder por dois gols de diferença. Então por enquanto eu fico de fora, se as odds se modificarem aí, eu vou, se as odds do Universidade Católica subirem, eu vou no Universidade Católica, se no live a odd do Internacional melhorar, chegar ao menos 0,25 e ele estiver bem na partida, aí eu pego essa entrada, mas por enquanto eu vou ficar de fora dessa partida. No jogo do América de Cali contra o Grêmio, eu vejo um jogo bem equilibrado, um jogo bem difícil lá na Colômbia, um time bem tradicional do América de Cali, que está ressurgindo aí, depois de alguns anos aí, na segunda divisão do campeonato colombiano. Então vai pegar aqui o Grêmio, que acabou perdendo ali o campeonato estadual para o Caxias, mas o time do Grêmio é bem competitivo, o problema aí é o fator casa, que pode pesar, e por isso eu vejo um jogo bem equilibrado com tendência para empate, beleza? Vou deixar a sugestão de aposta aqui, meia unidade no empate, lá na White at Bet você pode encontrar odds de 3 para essa partida, e essa é a sugestão de aposta que eu deixo para vocês. E a última partida que eu separei aqui dos jogos de hoje, dia 3 de março, nós temos o Atlético Paranaense contra o Penharol, o Furacão, que da temporada passada para essa acabou perdendo seus principais destaques, o treinador Tiago Nunes, o Bruno Guimarães, o Renan Lodi lá no início do ano, perdeu o Marco Rubem também, agora perdeu o Rony para o Palmeiras, tem um outro também que acabou saindo, que foi destaque no Atlético Paranaense, e aí ele vem para essa partida disputar contra o Penharol, que é bem tradicional, o time uruguaio, mas que não vem com uma equipe tão competitiva, eu vejo aí o Furacão vencendo, mas é uma coisa muito parecida com o Internacional, né? Eu precifiquei uma linha ali, por exemplo, na vitória do Furacão, com a odd de menos 0,5, mas o mercado está com a odd bem baixa, está 1,66, eu pegaria essa odd de 1,80 para cima, então é esperar para o live, para essa odd melhorar um pouquinho, e a gente poder colocar a nossa aposta, beleza? Essa é a minha expectativa sobre os jogos, eu deixo duas sugestões aí, defensa e justiça menos 0,25, esperar a movimentação do jogo do Inter, o empate no jogo do Grêmio, e esperar melhorar a odd do Atlético Paranaense. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal, se inscreve aí na WatchedBet, o link vai estar na descrição, e também deixa seu comentário com sua opinião sobre os jogos, para que a gente possa estar debatendo aí, e lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Vamos ver se a gente bate aí a meta de 5 mil seguidores até esse mês de março. Tamo junto, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.